Invasão, invasão. Os aliens estão atacando. Todos preparados? Sandália do Ben 10, ok. Óculos 3D, ok. Muito bem. Você defende o setor A. E você, o setor B. Perguntas? Eu? Eu quero ser frente daquele alien. Nova sandália do Ben 10 com óculos 3D adesivos. A aventura mais real do que nunca. A aventura mais real do que nunca.